Música Procurador-Geral-República, Fopo Sebo Oficial, Ministro Público, Rono Lores Inida, o de reforça serviço e Tribunal Sira. Quinta semana, Procurador-Geral-República, Alfonso Lopes, Fopo Sebo Oficial e Justiça, Ministro Público, Rono Lores Inida, composto se feto sanores dinrua no mane na insia, ato reforça serviço judiciário e Tribunal Sira. Oficial Justiça Sira, completou na formação fulana e a centro formação judiciário no remata na prática durante tinangida e a Tribunal Baukau no Suai. Nune, Conselho Superior Magistratura Judiciário, decide colocou oficial Ministro Público na insano res dinrua, bai e a Tribunal Distrital Sira Hanesan, Baukau, Suai, de Lino Siraceluk, Bahala Oknar, IHA Gabinete, Combate Korupsão, Procurador-Geral-Republicanian. Em termos de gênero, no feto hoje, entre os emposados, não o resíduo, não o resíduo, mas o feto. Então, apoio o feto teve, o feto é na sapalão, a parte do apoio do setor Justiça. Então, eu sinto orgulho, a intenção também, a formação, e depois finaliza a cerimônia, a tomar de posse, a fortificar a resposta, a capacidade e a ação do Ministério Público. A cerimônia toma de posse, né, participa o seu Ministro de Justiça Tiago Amaral Sarmento, Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos, Procurador Sira, Dirigente Sira e Ministério Justiça no Procuradoria Geral República. Almena dos Santos, Adérito Ximenes, XGMN.